E a cantora Shakira, elvo de mais uma polêmica, uma investigação feita pela polícia espanhola revelou que ela só negou impostos no valor de 83 milhões de reais. Shakira nega o crime. Famosa e bonita, a cantora Shakira está sempre sob os holofotes. Mas agora a colombiana ganhou a atenção porque vai ter que sentar nos bancos dos réus da justiça espanhola. Depois de três anos de investigação, o juiz Marcos Jesus Juberias determinou que há indícios suficientes para a cantora ser julgada por sonegação fiscal. A fraude seria de cerca de 14 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente 83 milhões de reais. A acusação aponta que ela teria sonegado impostos de 2012 a 2014. Período em que, segundo a justiça, ela tinha residência na Espanha. Já a defesa da cantora argumenta que Shakira não tinha moradia fixa na Espanha, já que tem uma vida profissional intensa e que está sempre em viagens. Shakira é casada desde 2011 com o jogador do Barcelona, Gerard Piquet, com quem tem dois filhos. Em 2019, Shakira foi chamada ao tribunal e negou qualquer irregularidade. A data do julgamento ainda não foi confirmada. A pena para o crime de sonegação de impostos na Espanha pode chegar à prisão. Mas por ser ré primária, Shakira, se for considerada culpada, deve pagar uma multa.